Quem nunca viu vaquejada nas terras do Ceará? Quando tiver bom inverno, dê um passeio por lá Pra conhecer os vaqueiros das bandas do Bichadá Mora da nova terra russa, visite Jaguaruana Dê um pulo em Limoeiro, terra de gente bacana Vê vaqueiro, pega pravo, fazer veste e beber cana No vale do Jaguaribe, dê uma passada em Icó Vá visitar Juazeiro, mais fácil no Ciritó Conheça no Cariri, festa de gado e porró Do Grato pra Iguacu, tem gado em toda a ribeira De Oroz pra Senador, sertão de Maria Pereira Do gado e cabra valente, de moça na moradeira É terra de muito gado e cavalo bom de raça Da Serra da Pedra Branca, até chegar na Mombaça Tem muito vagueiro bom, mulher bonita e cachaça De Gloriano a Pico, de Campos Salos pra cá Parambu nos íamos, de Fratéu da Tauá Pedaço do Piauí e outro do Ceará Nova Russas, Independência, até Monsenhor da Bosa Tamborinho, Santa Guitéria e a Parra de Santa Rosa Tem muito gado manhoso e muita mulher carinhosa No sertão de Bodeagem, Madalena e Canindé Eu já fui festa de gado até no Batulité Pacajus e Maranguabe, Pentecoste e Tapajé Em redor da Serra Grande, tem gado por toda loca Tipo pra flecheirinha, de Sopralta, Meruoca De Massape até Granja, Camusita, Pipoca Não canto o Nordeste todo, porque o tempo não dá Pois Vavá e Martulim não cantam a beleza de lá E eu que sou ciarense, canto das bandas de cá Depois desta vaquejada, vou costurar meu givão Consertar os meus arreios, vou soltar meu alazão Vou pros braços de Rosinha, descansar meu coração Vou pros braços de Rosinha, descansar meu coração R�-dec muscle fraterno e рублей I'm o passar melhor de minha equipe Vou pros braços de Rosinha, descansar meu coração Legenda Adriana Zanotto Eu sou feliz, eu sou feliz aqui no Piauí Acordo cedo com os pássaros cantando Daqui a pouco o sol já vai estar raiando Vou procurar alguma coisa pra fazer Pois todo dia eu trabalho aqui Eu sou do Piauí, sou igual a você Pois todo dia eu trabalho aqui Eu sou do Piauí, sou igual a você Eu sou feliz, eu sou feliz aqui Eu sou feliz, eu sou feliz aqui no Piauí Eu sou feliz, eu sou feliz aqui Eu sou feliz, eu sou feliz aqui no Piauí Moro numa casinha pequena Mas tem porta, tem janela e tem fogão Mas eu sou feliz aqui, aqui no Piauí Aqui no meu sertão Mas eu sou feliz aqui, aqui no Piauí Aqui no meu sertão Eu sou feliz, eu sou feliz aqui Eu sou feliz, eu sou feliz aqui no Piauí O United States Of O United States Of O United States Of O United States Of Off, Piauí A minha prima lá do Piauí, deixou de fazer renda só pra ver novela A minha prima lá do Piauí, não bebe mais garapa, vai de Coca-Cola Luz de candeia não se usa mais, luz artificial substitui o gás Calça de couro, alvorada e brim, deram seu lugar pra tal de calça ali A minha prima escreveu pra mim, e não fala, vem a cá, só fala, come here Vou mandar minha resposta breve, para o United States of Piauí United States of Piauí O Nite Stakes Off, 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 O Nite Stakes Off.